A vigilância sanitária não cobra nada. Essa é uma frase que eu escuto com bastante frequência. Muitos consultores vêm até mim dizendo que não conseguem clientes de consultoria porque a vigilância sanitária não cobra nada. Será que isso realmente é uma verdade? Você concorda com isso? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu quero saber o que você tem a me dizer sobre esse assunto. Eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos e eu estou aqui para te ajudar a alavancar a sua carreira através da consultoria em serviços de alimentação. Então, antes de a gente falar sobre esse assunto, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e, claro, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também pensa dessa maneira. Vem comigo! Quero deixar bem claro aqui que eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. É muito comum a gente pensar nisso e parece até ser algo óbvio. A vigilância sanitária não passa no serviço de alimentação, não cobra as exigências da legislação e aí eu não tenho o que oferecer para o meu cliente. Será que isso realmente é uma verdade? Vamos começar do começo, tá? Primeiro a gente precisa entender o trabalho da fiscalização sanitária. A vigilância sanitária, ela tem um papel extremamente importante na proteção da população em todos os sentidos. Então, ela tem um trabalho de realmente fiscalizar serviços de alimentação, indústrias de alimentos, mas não somente isso. consultórios médicos, clínicas, hospitais, indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, salões de beleza. Por quê? Porque todos esses tipos de estabelecimentos trabalham com produtos, né, que podem, sim, causar algum problema na saúde do consumidor. Então, a vigilância sanitária tem o trabalho de proteger a população desse tipo de doenças ou problemas de saúde. Tudo bem? Até aqui, tudo certo. Com isso, a vigilância sanitária tem um trabalho gigantesco a fazer. Afinal, quantos consultórios tem numa cidade? Quantos serviços de alimentação? Quantas indústrias? Quantos salões de beleza? Laboratórios? Enfim. Então, realmente, é um trabalho muito árduo, muito grande. E as visas, né, vigilâncias sanitárias municipais, elas não têm uma equipe muito grande. Então, a gente consegue perceber que o problema da vigilância sanitária não fiscalizar com tanta frequência é porque ela não tem uma equipe muito grande que dê conta de tudo isso. Então, a gente tem um problema aqui sistêmico que começa lá em cima e que tem que ser melhorado, sim, tá? Eu não tô dizendo que por conta disso, isso tá certo ou tá errado, tá? Eu tô dizendo o que acontece, o que é um fato no nosso país. Isso não é culpa do fiscal, porque o fiscal está sobrecarregado, está fazendo o trabalho dele, mas muitas vezes não consegue dar conta de tudo. Isso não é culpa da vigilância municipal, mas sim é todo um trabalho que tem que ser feito em todo o sistema da vigilância no nosso país. E a gente sabe que isso não vai ser resolvido de uma hora pra outra. Mas o mais importante que você precisa saber é que o seu trabalho não depende da vigilância sanitária. Eu não preciso esperar a vigilância sanitária passar num cliente, né, num serviço de alimentação, cobrar pra talvez esse cliente pensar numa consultoria, porque pode ser que a vigilância sanitária passe e ele tente resolver sozinho, ou a vigilância passe e ele não chame ninguém pra resolver, tá? Ele nem resolve e não chame ninguém pra resolver. Então, o que a gente precisa entender aqui é que não é a vigilância passando que vai te gerar um monte de serviço. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não está ligada à outra. O que eu preciso entender é que o meu trabalho não depende da vigilância sanitária, porque eu tenho serviços de adequação à fiscalização sanitária, né, como implantação das boas práticas, manual, pop, capacitação da equipe, mas como consultor eu posso oferecer inúmeros outros serviços que com certeza vai ajudar o meu cliente em vários outros aspectos. Então, eu posso ajudar o meu cliente a vender mais, a ter mais clientes, a reduzir desperdício, a ter uma boa equipe, a ter um bom atendimento, a ter um bom estoque, boas compras, ter um bom cadáver, ter um bom marketing. Olha quantas coisas que eu posso oferecer pro meu cliente que não tem nada a ver com a fiscalização sanitária. Acontece que como profissionais na área de alimentos, nós estamos com a visão muito limitada de um processo de consultoria, achando que o processo só envolve esse tipo de serviço. E você pode estar perdendo grandes oportunidades no mercado justamente porque está limitando o seu trabalho. Pra que eu possa te ajudar com isso, aqui em cima eu vou deixar uma série onde eu falo de vários serviços que você como consultor pode oferecer pros seus clientes. Aproveita pra conferir porque eu tenho certeza que vai te ajudar a ter uma visão mais ampla do que é um processo de consultoria e de que maneiras você pode ajudar o seu cliente. A vigilância sanitária, ela cobra sim dentro da sua capacidade. Não vamos colocar a culpa na vigilância sanitária por a gente não estar fechando contratos com clientes. Muitas vezes, sou eu que não estou sabendo qual serviço realmente o meu cliente está precisando. Então nessa série, tenho certeza que eu vou te ajudar. Te desejo muito sucesso, excelentes consultorias. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre qual a melhor forma de ter o primeiro contato com o seu cliente. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. Até lá!